Perfumes que eu amo de paixão, são os meus xodazinhos aqui que eu vou mostrar pra você. Tem um aqui que ele é simplesmente maravilhoso, acho que todo mundo ama ele. Bora lá comigo! Olá meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Angel, estou ótima, toda cheirosa, cheia de energias boas. Pra mandar pra você meu inscrito querido, minha inscrita do coração. Adoro receber o recadinho de vocês com o cheirinho do dia, já deixa pra mim logo o like e o cheirinho do dia, não podem voltar. Bora lá comigo pra minha seleção? Tá perfeito aqui os meus xodazinhos, aqueles que eu amo de paixão. Vamos começar aqui com o nosso água fresca, água de coco aqui da água de cheiro. Eita que água demais! Olha só gente, esse frasco é lindíssimo, não é? É delicioso esse perfume, é um xodozinho meu. Falar pra vocês que ele traz frescor, ele é um aromático frutado, que traz aí néctar de coco, traz pêssego, traz abacaxi. Tem um cheiro muito gostoso, sabe de que gente? Eita que tem uma maçã verde também bem gostosa. Mas eu sinto muito como se fosse aquela balinha de coco, sabe aquela balinha de aniversário? Não que ele seja super doce, né? Que ele não é super doce. Mas o cheirinho dela, o cheirinho é o mesmo, um cheirinho que traz do soro, mas não é docinho. Mas eu sinto aquele cheirinho de bala de coco. É como se fosse um coco, mas não só o frescor da água de coco. Como se fosse um coco mais lactônico. Esse néctar do coco, né? Esse coco mais lactônico, mais cremosinho. Tá? Na secagem ele vai ficando mais cremosinho. Você vai sentindo como se fosse essa balinha de coco. Adoro. Traz muito frescor, é muito gostoso. Pode aí usar sem medo, tá? Qualquer horário, ocasião, situação. Gente, o último aqui é o meu mais amorzinho, assim. Ai, que eu gosto demais. Me conta qual o amorzinho aí da sua vida. Aquele amorzinho, aquele perfume que você gosta, que você ama de paixão. Deixa pra mim nos comentários se eu quero saber, tá? Tem um frescor, sim, porque eu amo o frescor. E eles se adaptam bem na minha rotina. É como eu falo pra vocês, né? Não adianta a gente comprar perfumes que a gente gosta do cheiro, mas que eles não se adaptam bem aí na nossa rotina. Que você não vai usar, vai ficar paradinho, né? Aqui não fica paradinho, nossa, cai aqui outra. Aqui eu gosto demais e que eu uso bastante. Que é super fresco, que é gelado. Que tem aí a nota de hortelã, que chama super atenção nele. Desde o inicio até o dry down. Ele é puro frescor. É um cítrico aromático, que tem notas aquosas, bem fresquinho. Que se você gosta aí de atividades físicas... Eita, que é bom demais! É muito frescor. Ele chega a ser geladinho, gente. Pra você que tem rotina aí, tipo academia, fazer sua caminhada cheirosa. Que faz vários afazeres durante o dia. Que mora aí em regiões que tem o sol mais proeminente, né? O ano todo, é bastante quente. É uma ótima opção pra você, tá? Porém, se você gosta aí desse estilo aromático, cítrico... Porque aqui não é perfume docinho, nada disso. Aqui é frescor intenso. Então, tem que ver muito aí qual a proposta que você procura de perfume... Pra você comprar os perfumes de acordo aí com o que você necessita. Chique Xerria, meu amorzinho, minha paixãozinha. Gosto demais desse perfume, gente. Ele é um perfume princesa. Um perfume que eu gosto muito que ele tenha delicadeza, porém ele marca presença. Porque o cheiro delicado não quer dizer que seja um cheiro bobinho. Um cheiro que não aparece. Um cheiro, sabe? Não é isso. Um cheiro super suave. Não é por aí. O cheiro delicado, ele pode trazer potência. Porque o cheiro, o estilo do cheiro é com delicadeza. Porém, ele marca presença. Ele é um perfume nada bobinho. Que quando você sai, as pessoas sentem o cheiro dele. Porque ele, por um momento, ele é mais expansivo. É um perfume apaixonante. Um perfume que eu me apaixonei. E é o meu amorzinho. Um amorzinho de paixão. Chique Xerria, você conhece ele? Traz pera, folha de violeta, rosa. Essa folha de violeta dá aí um leve atalcadinho pra ele. Mas é um atalcadinho na medida. É um perfume que agrada a maioria. Um perfume apaixonante mesmo. Tá? Aquele cheirinho de princesa. E também tem mais cheirinho de princesa aqui. Então não falta cheirinho de princesa. Que eu adoro, gente. Que são perfumes mais versáteis. Esse aqui que eu trouxe pra vocês é numa linha mais versátil. Que são meus amorzinhos. Que eu uso sempre. Que eu tô sempre com eles. Porque são perfumes mais fáceis de usar. Tem perfumes que eu amo, amo de paixão? Tem. Mas que são mais difíceis de serem usados. Por não trazer versatilidade. Aqui temos Florata Love Flower. Que é do Boticário. Eita! Que é um cheirinho bem gostoso. Bem apaixonante. Rosa. Super versátil. Dá pra você ir desde a padaria. Até um batizado. Um casamento. Eventos formais. Dá pra você usar aí no dia a dia tranquilamente. Porque ele traz muita versatilidade. Traz orquídea. Rosa. Pêssego. É um floral misturado com frutadinho. Um perfume realmente aí versátil. Equilibrado. Redondo. Pra você usar em qualquer ocasião ou situação. Então assim. Também é um perfume muito, muito versátil. Muito gostoso. Traz um aconchego gostoso. Ele dá uma aura perfumada. Maravilha. Você conhece? Eita que é bom, né? Qual desse aqui que eu tô falando que você conhece? Deixa aí nos comentários também, tá? Gente, eu gosto de saber tudo de vocês. O hidratante que vocês passaram. O cheirinho que vocês passaram. O perfume que vocês amam de paixão. Eu quero saber também. Eu conto pra vocês minhas coisas. Então conta pra mim também, tá? Que eu adoro. Outra borzinha aqui da Eudora. É o nosso Aurem Rubra. Que é marcante. Esse frasco é lindo. Maravilhoso. É aí, gente, inspirado numa joia, tá? Lapidada. Esse frasco aqui é inspirado numa joia lapidada. Esse Aurem Rubra, gente, ele é bem marcante, tá? Delicinha demais. Traz framboesa, manga, fresa. Então também é um floral misturado com um frutadinho. Bem gostoso. Traz versatilidade. Mas assim, no sol de meio dia, aquele sol de racha coco. Dê poucas borrifadas, tá? Dá pra usar? Dá pra usar. Mas dê poucas borrifadas. Porque é um perfume que traz aí uma potência. É um perfume bem marcante, bem atraente, bem gostoso. É um perfume que você se apaixona por ele. Você passou, você se apaixona. Se você gosta de marcar a sua presença por onde você for, dá pra ir pro seu trabalho. Se você também der poucas borrifadas. Pra usar à noite, ele é ideal. Temperaturas mais amenas. Fica super gostoso de usar. Que traz aquela vibe. Mulher poderosa. Deixa sua autoestima elevada. Aquele dia que você não tá lá muito bem, né? Faça que a hora enrubra da Eudora. Que ele vai dar aquele up aí na sua noite, na sua tarde. Bem gostoso. Agora o amorzinho de todos. Aquele amorzinho. E tem que ter tudo certo. Que coisa mais linda. É o Boutique 214. Jasmine Pacholi. Que é o meu amor demais, gente. Esse perfume aqui, quem conhece, sabe. Que é aquele estilo que vale cada centavo investido. Um perfume que traz matérias-primas refinadas. É um perfume fino. Um perfume sofisticado. Elegantão. Mas que dá pra usar no seu dia a dia tranquilamente. Super versátil. Que eu amo demais. Ele é muito rico. É muito fino. Muito gostoso. E ele é um cheiro, assim, que me conquistou. De uma maneira que virou a minha paixão. Ele virou a minha paixãozinha. Aquele amor-paixãozinho, sabe. Aquele perfume que você fica pra vida mesmo. Que você sabe. Que ele supra as suas necessidades. Que é aquele perfume que você passa e você não sente falta de nada. Amo demais. Jasmine Pacholi 214. Boutique ao Boticário. Eita, que minha seleção tá perfeita, né. Quais você conhece? Deixe pra mim nos comentários. Não se esqueça do like. E também de se inscrever no nosso canal perfumado. Que é cheinho de coisas maravilhosas. Beijo. 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 Legenda Adriana Zanotto